Hoje, sabe que dia é hoje? Hoje nós viemos comemorar um aniversário muito especial, o aniversário de alguém muito bacana, mas não é o aniversário de só uma pessoa, é o aniversário de milhões, de milhões de revistas! Hoje é aniversário do clube do Revo! Tchau! Vamos cantar! Parabéns pra você, Leão! Dessa chapa queira, Leão! Na felicidade, muitos anos de vida Houve muitos afetos E muitos, muitos queridos O Leão! Parabéns! Tchau! Parabéns, meu clube do Revo! Ah! Filho da glória e do triunfo! Poderoso Leão Azul de Antônio Baena! Que leva milhões de revistas a loucuras! Que leva milhões de revistas como eu, como você, a vestir essa camisa e gritar! Gritar para o mundo ouvir! Eu sou clube do Revo! E eu sou clube do Revo! E eu quero agradecer ao presente que a gente ganha todo ano, que é a freguesia do nosso rival! Uma coisa eu te peço Joga pra se paixão Honra essa camisa Meu poderoso Eu